O povo escolheu a melhor pizza de Ribeirão Preto, Verace. É uma honra pra gente estar aqui recebendo o Sidney e o Luciano, que são também clientes do A Mais. A gente está sempre falando da qualidade dos produtos e de tudo que essa pizzaria oferece, que é muito mais do que uma pizza de qualidade, é atendimento, é tudo que o cliente merece, não é Luciano? Com certeza. A Verace trabalha hoje buscando o que é melhor de produto, melhor de serviço e tentando unir o melhor preço também. Isso foi reconhecido hoje, né? Isso hoje foi reconhecido. Agora em 2017 a gente foi eleito a marca mais lembrada de pizzaria de Ribeirão Preto. Sidney, a nova unidade que está aí prestes a ser inaugurada, coração acelerado, é mais um desafio que está prestes a ser cumprido, né? Então, Marisa, mais do que ninguém a gente está muito ansioso com isso, todo mundo perguntando quanto que vai inaugurar, quanto que vai abrir. Mas, infelizmente, a gente não sabe ainda a data certa, mas estamos correndo pra abrir até o final do ano. Tá certo, então parabéns, a gente aguarda ansioso e nós vamos cobrir também essa inauguração, com certeza. Claro, vocês vão estar lá. Parabéns pra vocês. Obrigado.